Ok, então pessoal, a aula hoje vai ser bem breve, eu vou fazer uma revisãozinha sobre o KNN, que foi o último conteúdo que a gente viu. E aí eu só queria chamar a atenção aqui, que a prova vai ser daqui duas semanas, dia 15, e aí o conteúdo da prova é tudo que a gente viu até agora, mais, inclusive o KNN, e aí mais dois conteúdos, dois algoritmos, na verdade são três conteúdos, são dois algoritmos, o SVM e a árvore de decisão, que já está, tanto o SVM quanto a árvore de decisão já estão aqui no AVA, o material é esse aqui, inclusive já tem umas tarefinhas. E eu espero hoje terminar essa parte de métricas aqui, o Lucas Marques, que é o monitor da disciplina, não sei se vocês lembram dele, ele é meu aluno de mestrado, né, e está fazendo estágio de docência nessa disciplina. E aí ele gravou um vídeo sobre esse conteúdo aqui de métricas para classes desbalanceadas, tá? Aí eu preciso só montar o vídeo e fazer o upload lá para o YouTube, e eu quero, na realidade tem um slide que eu quero adicionar também, que eu tenho que gravar. E aí espero hoje já colocar lá também esse vídeo, deve ser um vídeo mais curto esse aqui, tá? E isso aqui provavelmente cai na prova, né? Depois eu tiro isso aqui da prova. É, vamos tirar isso aqui da prova. Acabei de decidir aqui, online. É, não vou colocar isso aqui na prova não, porque já vai ficar meio apertado, né? Vai ter o SVM e a árvore de decisão. E o KNN, que eu já passei, né? Mas então tem dois algoritmos novos aí que... Que ainda vai cair na prova. Tá. Então é isso, e aí a prova é no dia 15. Pelo lado. É... Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Não tem alguma dúvida? A gente... Vocês estão vendo minha tela, né? Beleza. Bom, como sempre, qualquer dúvida pode mandar aí no chat ou até abrir o microfone aí e falar, tá? Pode me interromper, sem problemas. Então, o KNN, né? Espero que todos tenham visto o vídeo e feito a tarefa também. O KNN é um algoritmo muito simples, bem trivial mesmo, e... Mas ele é bastante poderoso, tá? Ele é até... Muita gente nova, assim... Não dá tanto valor pro KNN, mas em geral ele tem resultados bem robustos, assim. É difícil você conseguir com o KNN o melhor resultado possível pra um problema. Em geral, você usando algoritmos diferentes, um pouco mais complexos, como o SVM, por exemplo, ou mesmo árvore de decisão, em geral você consegue resultados melhores do que o KNN. Mas o KNN ele é muito robusto no sentido de você não precisar fazer muita coisa pra... Ele só tem um hiperparâmetro que é facilmente calibrado. E, em geral, ele vai te dar um resultado bom, um resultado bom sem você fazer muito esforço. Em você se preocupar com calibração de hiperparâmetro, muitos hiperparâmetros, né? Ou ter uma calibração mais cuidadosa, né? De alguns hiperparâmetros. E... E... E ele... É até uma parte que eu gostaria de adicionar nessa aula de KNN que não tem, eu acho. Que... Que é um... A parte de... Que ele é um algoritmo não paramétrico. Ao contrário da maioria dos algoritmos que a gente viu que são paramétricos, o KNN é um algoritmo não paramétrico. O que faz... Torna ele... O que dá pra ele uma robustez. Mas isso também traz algumas desvantagens, né? Os algoritmos que a gente viu, ou... A descida de gradiente, a da... Os modelos, né? De regressão logística e regressão linear, são modelos paramétricos. Por quê? Porque o modelo em si, o que o algoritmo aprende, os parâmetros que o algoritmo aprende, são fixos a quantidade de parâmetros, os parâmetros, quais são os parâmetros, é fixo, né? Na regressão linear ou na regressão logística, você tem um atributo para cada... Desculpa, um parâmetro para cada atributo dos seus dados de entrada, certo? Mais o bias, né? Mais a... O parâmetro que você soma ali, sem multiplicar por nenhum atributo, né? Quando você... Quando você usa, né? Que seria o w0 ali, no nosso caso. É... Isso... É fixo, independente dos seus dados, né? Você define quais são os seus atributos e aí o seu modelo vão ter aqueles parâmetros ali. Você pode ter um conjunto de dados, né? Um conjunto de exemplos, de mil exemplos ou de um milhão de exemplos, o seu conjunto de parâmetros não muda, o seu modelo tem aquele tamanho, são aqueles parâmetros. Então, isso é um modelo paramétrico. Porque os parâmetros estão pré-definidos, a quantidade, quais são os parâmetros do modelo, né? O que você vai aprender. O KNN, ele não é paramétrico. Ele é diferente, né? O modelo do KNN... O que é o modelo do KNN? O que você tem que guardar no KNN para você fazer predições? Quando chega um novo exemplo, quais são as informações que você precisa ter em mãos para fazer predições? Se fosse uma regressão logística, você precisaria só daquele seu modelinho, né? Só daqueles parâmetros que você aprendeu. Um parâmetro para cada atributo. Você não precisa guardar mais nada. E no KNN? O que você precisa guardar? Igual aqui, ó. Chegou um ponto novo, né? Que é esse quadradinho, esse losango roxo aqui, né? O que é que você precisa ter, né? Na memória, ter guardado para você predizer a classe desse losango? É uma pergunta, tá? Quem puder responder. Ninguém sabe, sabe. Tem que saber. Isso. Todos os exemplos, né? Todos os dados. Você tem que guardar seu conjunto de exemplos. Tem que guardar todo mundo. Por isso que ele não é paramétrico. O modelo do KNN, na realidade, são todos os seus exemplos de treinamento. Então, quanto mais exemplos você tiver, maior é o seu modelo, né? É claro que você pode fazer algum filtro, né? Na prática, assim, né? Se você tem um conjunto de treinamento muito grande, você pode fazer algum tipo de filtragem, tá? E selecionar só alguns exemplos mais importantes. Você pegar nesse exemplo aqui, por exemplo, né? Esse ponto aqui não é muito importante, né? Esse cara aqui provavelmente não vai mudar a classificação de ninguém. Porque, né? Todo mundo que tá aqui perto, entre... Tem duas classes aqui, né? Todo mundo que tá aqui no meio, qualquer ponto que aparecer aqui no meio, a classe dele vai ser baseada nesses exemplos aqui próximos, né? Da fronteira aqui. E se alguém tiver pra cá, ó... Se esse cara... Mesmo que esse cara é o mais próximo, né? Do novo exemplo... Esse cara... Tem um monte de outros caras da mesma classe aqui próximos, então não vai mudar, né? Mas, bom... O que eu queria comentar é... Era só essa questão do paramétrico e do não paramétrico. Só pra vocês... Terem uma ideia disso. Isso é algo que não tá na disciplina agora e... Não vou cobrar isso na prova. A questão de paramétrico e não paramétrico, né? Essa questão, por exemplo, de você saber o que você precisa no KNN pra predizer uma coisa. Um exemplo novo é algo que vocês têm que saber, né? Faz parte do algoritmo do KNN. Mas, é... Só queria comentar sobre... Esse... Esse termo... Paramétrico e não paramétrico, tá? É... Vocês vão ver o SVM, né? Que é o próximo conteúdo que eu coloquei lá no Ava. E o SVM... Depois... É um bom exercício. O SVM, ele pode ser paramétrico e não paramétrico. Depois vocês podem... Pensar e... Se vocês não entenderem por que ele pode ser paramétrico e não paramétrico, A gente pode conversar depois sobre isso. É um bom exercício se vocês... Tentarem pensar por que o SVM pode ser os dois. Tem a ver com o kérnio do SVM. Bom... Então, né? O KNN é muito simples, né? O KNN é simplesmente... Você tem os seus exemplos de treinamento, Que no caso é um problema de classificação. Então, você tem... Bolinhas azuis, quadradinhos listrados aqui. São duas classes. Aí chega um ponto novo, né? Um exemplo novo com que você quer predizer qual a classe dele. E aí o que você faz é calcular a classe desse cara baseado nos pontos do seu conjunto de treinamento mais próximos do seu ponto a ser predito. Isso, né? KNN é de... K vizinhos mais próximos, né? K nearest neighbor. Então, você pega os K vizinhos mais próximos e usa para fazer sua predição. Aí esse K é um hiperparâmetro. É o único hiperparâmetro do modelo. É quantos vizinhos mais próximos você vai usar, né? Então, nesse caso aqui, se eu estiver usando o K igual a 1, né? Eu vou simplesmente olhar para todos os exemplos e calcular qual é o exemplo mais próximo desse cara. No caso, vai ser esse quadradinho aqui. Então, eu vou falar que esse ponto é da classe 1, né? Da classe de quadradinho listado, certo? Se eu tiver mais, se o K for maior do que 1, aí eu vou pegar os K, né? Vizinhos mais próximos e ver, no caso do problema de classificação, eu vou analisar qual é o... A classe mais frequente entre os K vizinhos mais próximos, né? Então, se eu usar o K igual a 2 aqui, ó. O vizinho mais próximo é esse. O segundo vizinho mais próximo é esse aqui, certo? Então, ainda assim, eu vou predizer esse cara como sendo o quadradinho listado. Se eu usar K igual a 3, aqui é difícil ter certeza, mas provavelmente o terceiro vizinho mais próximo desse ponto é essa bolinha aqui, né? Difícil saber se é essa ou é esse quadradinho, mas vamos supor que seja essa. Então, pra K igual a 3, ó, eu tenho 3, esses caras aqui são os 3 com exemplos mais próximos do losano. E aí ainda eu vou predizer que o exemplo dele é o quadradinho listado, né? Porque eu tenho uma, dentre os 3 mais próximos, eu tenho uma bolinha e dois quadradinhos, né? Então, o mais frequente são os quadradinhos, certo? Por isso que é comum, né, quando a gente tá num problema de classificação binário, é comum a gente nunca usar um K par, tá? Em geral, a gente não usa um K par para não ter empate, né? Se você tem um problema binário, usa um K ímpar, porque nunca dava empate entre as classes, né? Dos K vizinhos mais próximos, certo? Qualquer dúvida, fala aí, pessoal. Bom, essa é a ideia do problema de classificação, né? E como que você faz para o problema de regressão? Pega a média, né? Dos K vizinhos mais próximos, né? Então, se você estiver usando o K igual a 3, ó, você pega... Se for um problema de regressão, você vai ter 3 vizinhos mais próximos, cada um vai ter um valor, né? Da variável de interesse, da variável que você quer predizer. Aí você faz a média desses três, certo? Bom, e aí... Isso que é importante, né? Vocês entenderem o... O efeito do parâmetro K no modelo, né? Quando o K é pequeno, o modelo fica mais complexo. É meio contra-intuitivo, mas é isso, né? O modelo fica mais duro. É mais duro, mais mole, né? Ele muda mais à medida que você muda a entrada. Porque ele vai se basear só em poucos vizinhos, né? Para tomar a decisão. Então, às vezes, você move o seu ponto de entrada, né? O ponto a ser predito. Se você muda algum atributo um pouquinho, a predição já muda, pode mudar muito. Já se seu K é grande, ele fica mais robusto. Fica mais duro, né? Mais robusto não. Fica mais robusto a ruído, né? Mas ao mesmo tempo ele fica mais duro, ele fica mais limitado, né? Fica com um viés mais forte. Isso é um parâmetro que no KNN sempre você tem que calibrar, tá? Não existe o parâmetro ótimo para todas as situações. Cada situação, cada conjunto de dados, você precisa calibrar esse K. E uma forma muito comum do KNN é você ponderar os K exemplos mais próximos. Na hora de você fazer a votação para decidir qual classe o exemplo tá, ou na hora de calcular a média um problema de regressão, você ao invés de usar simplesmente os K mais próximos, você usa aí os K mais próximos, mas cada um com um peso diferente. E o peso mais comum, tá? Esse peso varia, mas o peso mais comum é você usar um sobre a distância, do exemplo para o cara que você está tentando predizer. Isso você pode fazer tanto para classificação, que aí o que você tem agora é uma votação ponderada, né? Quando você tem uma votação com peso, você não... Cada exemplo agora não tem mais o peso um, né? Não é um voto para cada exemplo. O voto de cada exemplo é o peso daquele exemplo. Depende da distância, né? Daquele exemplo para o exemplo novo. E aí, assim, os caras que estão mais próximos do exemplo, você acredita, os exemplos mais próximos, os vizinhos mais próximos, vão ter peso maior, né? E no caso da média, você vai fazer uma média ponderada pelo peso, né? Vai pegar o valor da variável de interesse e multiplicar pelo peso dele, somar, e aí não vai ser uma média... Aqui você não vai dividir pelo número de exemplos, não vai ser K, né? Em geral, seria K aqui, né? Embaixo. Aqui vai ser o somatório dos pesos dos K exemplos. Porque é uma média ponderada, né? Igual quando você vai fazer média de notas da prova. A prova tem peso 3, o trabalho tem peso 4, né? Você tem que somar as notas multiplicadas pelos pesos e depois dividir pelo somatório dos pesos. Certo? Tá claro a ideia do algoritmo? Bem tranquilo, né? Realmente é um dos algoritmos mais simples que existem. E aí, o K é muito simples, mas na realidade ele tem muitas coisas que a gente pode mexer, né? O K é um hiperparâmetro que sempre você tem que calibrar. Mas outra coisa que você tem que se preocupar também é a função de distância, né? Em geral, a escolha padrão é a distância euclidiana mesmo, né? Que é você calcular as diferenças de cada atributo ao quadrado, né? E depois tira a raiz quadrada. Soma todas essas diferenças ao quadrado, né? E depois tira a raiz quadrada desses casos. Uma coisa que você pode brincar, né? Que você pode usar essa distância euclidiana generalizada, né? Que ao invés de fazer o quadrado aqui, você faz um P arbitrário, tá? E tem outras variações, né? Tem a distância do atributo mais distante, mais diferente, né? Tem a distância de uma rata. É simplesmente somar as diferenças absolutas. E tem várias outras variações, né? Pode balancear os atributos. Aí tem essa distância de uma rama nova que você pode até aprender ela. Tem várias possibilidades, tá? Ok. E aí tem a tarefinha, né? Aqui tem um exemplo com peso. Bom, aqui tem uma parte de normalização, né? Que eu acho que no vídeo, eu nem sei se eu falo disso. Eu provavelmente pulo essa parte. Eu falo muito rapidamente, né? Mas como a maioria dos algoritmos de aprendizado, a normalização dos atributos é muito importante no PNN, tá? E influencia totalmente a função de distância, né? Em geral, se você tá usando a distância euclidiana, se você tem atributos em uma escala muito diferente entre eles, né? Os atributos que estão numa escala grande vão ter um peso maior na distância. Às vezes até vai simplesmente ignorar alguns atributos que estão numa escala pequena, né? E os atributos pequenos não vão influenciar na distância. Na prática não vão influenciar. E isso em geral você não quer, né? Então, em geral, você tem que normalizar esses atributos, tá? Bom, aí tinha esse conjunto de exercícios aqui. E eu pedi pra vocês resolverem esse outro exercício, ó. Aqui eu dei um conjunto de dados, ó, com dois exemplos. Que é desses bichinhos. Podem ser gafanhoto ou esperança. E aí, ó, o tamanho, né? O comprimento do abdômen. Os atributos são o comprimento do abdômen e o comprimento da cabeça do bichinho. E aí tem as várias classes aqui. E aí, o que eu quero é que vocês calculassem... O que eu pedi foi que vocês calculassem qual a classe de cada um desses três exemplos novos aqui. Então, eu dei o abdômen, o comprimento do abdômen da cabeça e você calcular a classe baseado nesse conjunto de exemplos aqui, certo? E eu queria que vocês pedissem que vocês fizessem isso pro K igual a 1, 3 e 5. E usando função de distância eucleidiana com e sem poderação, né? Com e sem pesos, certo? Eu coloquei já lá no Ava um link pra esse notebook que eu já mudei um pouco. Eu até tava mudando ali enquanto a gente esperava. Dava um tempo pra começar a aula. E coloquei lá no Ava também um PDF desse... desse notebook, tá? Mas o notebook tá lá também, o link, se quiser olhar, tá? Então, é... É legal porque aqui a gente faz as contas usando o Python, né? Então, fica... você não erra as contas, né? É mais difícil você errar as contas. Então, aqui são os dados, ó, são os dados da tabela, tá? Eu imagino que não tenha nada errado aqui. Pode até ter um erro de digitação, mas eu acho que não. É um ID aqui só pra gente ter uma noção. E aí tem dois atributos, né? O que eu chamei de abdômen é o comprimento do abdômen. Cabeça é o comprimento da cabeça. E a classe de cada um dos pontos, tá? Então, aqui é só uma forma de criar um data frame manualmente aqui, tá? Poderia ter criado... Antes até era assim, eu tinha um CSV com esses dados e eu carregava aqui no notebook. Mas aí eu resolvi colocar aqui direto no código, tá? São só dez pontos mesmo. Então, eu coloco a lista de atributos pra cada um dos dez pontos, ó. Certo? Essa é uma forma de criar um data frame pequeno. Você aqui define um dicionário. E cada chave do dicionário é uma atributo, é uma coluna do seu data frame, né? E aqui embaixo tá o data frame, né? Como tabela mesmo. . E aí você vai colocando o valor, o id, um, dois, três, 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 dez, né? Aí o abdômen, dois, dois, sete, oito, nove. Um pra cada exemplo. E o cabeça também, né? Tudo seguindo a mesma ordem, a classe também. Uma forma simples de você criar um data frame pequeno, tá? Aí aqui é uma coisa que eu fiz agora que não tinha no notebook anterior. Que é uma visualização dos pontos, ó. O comprimento do abdômen no eixo X e o comprimento da cabeça no eixo Y. E aí tem gafanhotos, são os azuis, esperanças são os laranjos. Vou aumentar um pouco. Certo? Aí eu defini uma função de distância aqui, ó. Só que eu passo um ponto qualquer, que na realidade vai ser uma lista com os dois atributos. E o data frame de todos os... do conjunto de exemplos, né? E aí ele vai calcular a distância desse ponto X para todos os exemplos. Aí ele faz de uma forma vetorizada aqui, né? Ele não faz um for nos exemplos. Eu uso essa funcionalidade do Pandas ou do NumPy, né? Que se eu passo aqui uma matriz menos um vetorzinho, que no caso aqui é uma lista, ele faz a diferença dessa matriz, que é uma matriz com duas colunas, né? Abdômen e cabeça. E esse cara tem dois atributos. Então ele pega esse ponto que, no primeiro exemplo, nosso ponto 11, tem abdômen 2.9, cabeça 7. E aí ele calcula a diferença para todo mundo da tabela aqui, para todos assim. E aí o resultado disso vai ser uma coluna nova. E aí eu posso pendurar essa... incluir essa coluna nova no data frame, tá? E é isso que eu faço aqui, ó. Ponto 11 é esse, né? 2.9 e 7. Aí eu calculo a diferença e incluo ele como uma coluna nova, ó. Aqui no meu data frame, tá? Então agora esse data frame é o meu conjunto de exemplos, né? Com uma coluna nova que diz a distância de cada ponto de treinamento, cada exemplo de treinamento, para o ponto 11. Essa é a distância de cada exemplo para o ponto 11. E é isso que você precisa fazer a conta, né? dos K mais próximos, né? Eu preciso saber a distância de todo mundo para saber quem são os mais próximos. Aí você vê que o KNN ele é legalzinho e tal, né? Simples, mas se eu tiver um dataset meio grande, o KNN não tem... não existe treinamento, né? Você não precisa fazer nada no treinamento, é só você guardar os pontos. Mas na hora de fazer a predição, você tem que calcular a distância de cada ponto a ser predito para todos os pontos, todos os exemplos de treinamento, né? E dependendo da quantidade de exemplos de treinamento, isso pode ser caro, né? Bom, aqui eu só tô exibindo o ponto 11 junto com os outros, aí dá pra gente ver que ele tá mais perto aqui dos gafanhotos, né? Mas aí o que a gente quer, eu já calculei a distância. Agora, ó, eu vou ordenar os meus exemplos pela distância até esse ponto 11 aqui, certo? Aí, ó, o mais próximo é esse cara que é gafanhoto. O segundo mais próximo é esse que é esperança. O mais próximo é esse, o segundo mais próximo é esse cara aqui, provavelmente, né? Tá quase empatado com esse aqui, né? É 2.93, ó. Esse cara aqui, ó, tá bem... Quase tão próximo quanto aqui. E aí você tem que fazer a predição aí, uma vez que você ordenou aqui, ó, pela distância, aí é muito fácil você fazer a predição com K igual a 1, K igual a 3 ou K igual a 5, né? K igual a 1 é só você pegar a classe do primeiro, do cara mais próximo, ó, que é o primeiro cara aqui. É gafanhoto. K igual a 3, você tem que pegar os três primeiros, os três mais próximos, e ver agora qual que é a classe majoritária aqui. Então, eu tenho dois gafanhotos e um esperança. Então, o gafanhoto, pra K igual a 3, ele vai predizer gafanhoto também. E pra K igual a 5 também, né? Vou pegar os cinco primeiros aqui, ó, eu tenho três gafanhotos e dois esperanças. Então, a predição vai ser gafanhoto também. Não mudou nada. Certo? Bom, e agora com os pesos? Como que funciona, né? Às vezes a gente vê, né, eu explico, vocês veem o vídeo e acham que entendeu. E aí na hora de fazer a conta, você vê que existem algumas coisas meio confusas, né? Espero que quando vocês fizeram o exercício, vocês conseguiram tirar as dúvidas. Mas como que é? Você tem que agora calcular o peso de cada exemplo. E aí o peso, a gente vai usar aquela funçãozinha de peso mais comum lá da... Que eu apresentei na aula, tá? Vocês podem usar outras, tá? Pra cada problema pode ter alguma função de peso diferente. Que faça mais sentido. Aquela função de peso que a gente definiu lá, ó. É um sobre a distância, né? Então, pra cada ponto... Pra cada ponto do conjunto de exemplo... Eu vou definir um peso... Que vai ser o inverso da distância. Né? Então, quem tiver mais próximo vai ter um peso maior. Então, esse cara é o mais próximo, é o maior peso. Esse cara tá mais longe... Esse cara, né, tá quase... Esse... 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 O primeiro e o terceiro aqui, ó. Tá? É o dobro, né? De distância, aproximadamente. Então, o peso deles, ó. Vai ser a metade, né? Esse cara que tá o dobro mais longe, vai ter um peso metade desse aqui, aproximadamente. Tá? Então, é só calcular um peso pra cada exemplo. E esse peso é o inverso da distância. Certo? Certo? Bom, e aí como que eu faço a predição? Pra K igual a 1, você nem precisa fazer de novo. Porque K igual a 1, é só pegar o cara mais próximo. Veja que a lista de mais próximos não muda. A ordem aqui, ó. Pra você ver quem são os K mais próximos, é a mesma. A ordem é em função da distância. Pessoa, a função de distância não mudou. Essa ordem também não vai mudar. Mas agora eu tenho um peso. Só que, se eu tô usando o K igual a 1, o K... O 1 mais próximo é sempre o primeiro, independente do peso, né? Esse cara é o mais próximo. E o peso dele também vai ser o maior, né? Então, pra K igual a 1, não muda. Agora, pra K igual a 2, muda. Pra K igual a 3. Muda porque o que a gente faz? Agora a gente não conta, né? K igual a 3, a gente continua tendo 2 gafanhotos e 1 esperança. Só que na hora de decidir qual é a classe do exemplo, eu não vou contar 2 gafanhotos e 1 esperança. Eu vou, na realidade, somar os pesos. Eu vou somar o peso de todo mundo que é gafanhoto dentre os K mais próximos, né? Então, pra K igual a 3, eu vou somar 0,66 com 0,32. E isso vai me dar 0,98. Quase 0,99. E vou somar pra outra classe também. E como só tem esse cara da classe esperança, o peso dela vai dar 0,34, que é só esse cara aqui. Certo? Então, agora, a nossa votação não é inteira, né? Não são votos inteiros, são votos quebrados. Então, aqui o que eu fiz simplesmente é eu peguei os K primeiros, os K mais próximos, né? E agrupei pela classe e fiz a soma dessa coluna aqui, né? Que é a coluna de peso. É o nome que eu dei pra coluna, tá? Essa última coluna aqui. Poderia ter, deveria ter colocado até de 11 pesos. Ficaria mais legal. É o peso em relação ao exemplo que eu tô querendo predizer. Então, eu agrupo por classe e somo os caras da mesma classe. Então, né? Pra classe gafanhoto, a soma deu 0,98. E pra classe esperança, deu 0,34. Então, meu voto continua sendo gafanhoto, né? Não muda. Esse exemplo aqui até ficou legal. Devia mexer pra mudar, né? Quando eu usar os pesos, mudar. Mas aqui, nesse exemplo, não mudou. Com peso ou sem peso, a predição é a mesma. E aí, por K igual a 5, ó. Vou fazer a mesma coisa. Só que agora, olhando pros 5 primeiros. Certo? Vou pegar os 5 primeiros... Os 5 exemplos mais próximos. E aí, de novo, eu não vou contar 1, 2, 3 gafanhotos. 1, 2, esperança. Eu vou somar os gafanhotos. Então, os 0,66... Os pesos, né? Dos gafanhotos. Então, 0,66 mais 0,32. Mais 0,23. Vai dar 1,20 e poucos, né? Aqui, ó. 1,22. Vai ser a soma da classe gafanhota. É a soma dos pesos, né? Dos cavezinhos mais próximos que são da classe gafanhota. E a soma dos cavezinhos mais próximos que tem classe esperança, vai dar 0,65, porque são dois caras, né? Esse e esse, né? Ele dá 0,65. E aí, o gafanhoto continua ganhando. A classe gafanhoto continua ganhando nesse caso, né? Também ganha nesse caso, né? E aí, você... A classe predita pra cá igual a 5 seria... Gafanhoto também. E aí, a gente faz a mesma coisa pro ponto 12. Eu tô fazendo aqui com... Usando o data frame, né? Crio um ponto 12, faço aquele cálculo de distância, crio a coluna com a distância do ponto 12, aí faço o cálculo do peso já aqui, porque eu sei que vou ter que fazer ponderado pelo peso. E aí, eu ordeno. Pela distância, não pelo peso, né? A gente ordena pela distância. E aí, fica dessa forma. Aí, eu vou exibir o ponto, ó. O ponto 12 tá aqui, ó. Você vê que ele tá bem no meio, né? Só que ele tá... Parece que um pouquinho mais próximo aqui da esperança, né? E aí, se eu olhar... Se eu ordenar, você vê, ó. Que no cá... Caio igual a 1, esperança. Caio igual a 3, ó. São esses três. Então, é 2 esperanças e 1 gafanhoto. Então, dá esperança também. E caio igual a 5, são 4 esperanças. 4 esperanças e 1 gafanhoto. Então, continua sendo esperança. Então, caio igual a 3, ó. São esses três caras aqui. Caio igual a 1, provavelmente é esse, né? Aí, caio igual a 3, esse. E caio igual a 5. Deve ser esses aqui, né? Um gafanhoto e... E... E 4 esperanças, né? Deve ser esses caras aqui. Faz sentido, né? Porque o próximo mais próximo desse é esse aqui. E esses aqui estão mais próximos. E aí, com peso, ó. É a mesma coisa. Eu tenho que somar. Aí, de novo. Eu não faço pro caio igual a 1. Porque caio igual a 1. Com peso, sem peso. Não faz diferença, né? Porque só tem um cara. Pra votar, então... Não importa o voto. Quantos votos. Qual o peso do voto dele. É só ele. O que ele votar ganha, né? É... Então, só faço pra caio igual a 3, ó. E aí, dá. Esperança, 1.01. Gafanhoto, 0.51. Esperança ganha. A gente olha lá na tabela, ó. Pra caio igual a 3, ó. É... Esperança, né? Dá 1 ponto alguma coisa, ó. 0.6 mais 0.4. E gafanhoto dá 0.51, que é só esse cara. Se for pro caio igual a 5, vai continuar sendo 0.51. Pra gafanhoto. E pra esperança vai aumentar, né? Vai dar 1 mais meio, né? Vai dar 1.50 alguma coisa. Com caio igual a 5. Com caio igual a 5, ó. Com caio igual a 5, ó. Esperança, 1.52. E gafanhoto continua com 0.51. Certo? Então, esperança continua... Ganha também, nesse caso, com caio igual a 5. Com peso, a classe esperança também ganha, né? E aí tem esse ponto 13. Que tá aqui, ó. Tá no meio dos gafanhotos, né? Então, esse aqui... Se você fizer, você vai ver bem. E... Só vai dar... Só vai dar gafanhoto, né? Com peso e sem peso... Ó... Sempre dá gafanhoto. Porque quando você ordena... Ponto 13, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. São gafanhotos. Que são todos os gafanhotos, né? E todos os esperança estão mais longe um pouco. Agora, uma coisa legal pra vocês notarem... É que tem um cara aqui que tá bem próximo dele, né? O peso dele fica alto, ó. 3.16 o peso. É esse cara aqui, né? Eles estão muito próximos. Então, esse cara aqui vai acabar tendo um peso... Muito alto, né? E isso é uma... É um ponto que... Que é ruim quando você usa peso... Porque existe o problema de outlier, né? Ou de... O ruído mesmo. Aqui a gente tem um conjunto de exemplos bem ruim, mas... É bem pequeno, né? Mas nenhum problema real, né? Tem milhares, às vezes até milhões de exemplos. E sempre tem ruído nos dados. É difícil ter um conjunto de dados... Então, não é incomum você ter um ponto de uma classe... Um ponto qualquer... Um exemplo qualquer... Que a classe tá errada no seu conjunto de treinamento mesmo. Por alguma razão, né? Ruído. Ruído de como aqueles dados foram criados, tá? E aí, às vezes acontece isso aqui no KNN, ó. Vai acontecer eventualmente de um ponto que você quer predizer... Vai cair muito próximo justamente desse exemplo... Com ruído, sabe? E aí, o que que pode acontecer? Se você tiver usando o KNN igual a 1... Isso é problemático, né? Porque ele vai predizer a classe daquele cara que tá errado. Mas KNN igual a 1 é uma coisa incomum, em geral. É difícil você usar KNN igual a 1. Mas se você tiver usando aí um KNN maior, 3, 5... Beleza. Isso vai ser amenizado. Porque aí, mesmo que esse cara aqui esteja com a classe errada, né? Aí você pega os 5 vizinhos mais próximos, né? E aí, na média, né? Se você contar aqui os votos... Vai estar com as classes corretas, né? Esses caras que estão vizinhos. Então, próximos. Agora, quando você tá usando o peso de forma inversa à distância... Se esse ponto verde que você quer predizer estiver muito próximo de um cara errado... Um cara com a classe errada... Esse cara com a classe errada, mesmo que é um só... Ele vai ter um peso muito alto, né? Se o ponto verde estiver muito próximo dele. E aí, às vezes, você pode estar usando o KNN igual a 11. Mas, por causa do peso e da distância que esse cara tá, né? Do ponto do outlier... Esse outlier sempre vai ganhar as votações, né? Quer dizer, vai ganhar votação nesse caso. Porque o peso dele vai ser muito alto. Então, os pesos são legais. Em geral, em muitos casos, ajudam. Mas, tem alguns problemas também. E é a questão do KNN mesmo. Que tem essas limitações, né? Bom, e aqui, né? Então, dá tudo gafanhoto. E aí, ó... Se você fizer... Se você olhar aqui a minha saída das células... Vocês vão ver que esperança nem aparece nesse Group Buy. Por quê? Porque quando você filtra aqui... Os três vizinhos mais próximos daquele ponto 13... Só tem gafanhoto. Não aparece nenhum ponto da classe esperança. Então, quando você faz o Group Buy, não tem... Só tem uma classe. Você soma todo mundo. E aí, acaba aparecendo aqui só o valor de gafanhoto, né? Isso que significa que a classe esperança teve votação zero, né? A mesma coisa pro K igual a 5. Se eu fizesse K igual a 6, aí já ia aparecer a esperança, por exemplo. Aí aparece um pontinho. Que é a esperança, o ponto mais próximo, provavelmente esse aqui, né? Um desses dois, provavelmente esse. E... Cadê? Ele tá com peso, ó... 0,17. É isso? 0,17. 0,17. É isso? Mas o exercício era os cinco exemplos mais próximos, né? Certo? O KNN é bem simples, pessoal Pode mandar aí se tiver qualquer pergunta Qualquer dúvida, já dúvida também Sobre Qualquer outro conteúdo Pode falar, pessoal Como eu falei no início Só ver aqui o que o Pedro falou Ah, tá, o Pedro tá falando que não fez um notebook Mas não era pra fazer mesmo, não, Pedro Era só, poderia fazer na mão, tá? A ideia até era fazer na mão mesmo É que aí eu fiz um notebook É mais preguiça mesmo De fazer as contas na mão, né? De jogar numa planilha E, por um lado, também é interessante, né? Fica ali no notebook Fica legal pra vocês brincarem também, né? Experimentarem outras funções Tá É, eu tava falando no início A Maria e a Aparecida chegaram depois Não sei se mais alguém chegou depois É Sobre a prova, né? Prova daqui a duas semanas Vai cair tudo o que a gente Viu até agora Mais, né? Inclusive O KNN Aí o SVM Que já tá lá no AVA Aí tinha essa parte Tem essa parte de métricas Que eu vou passar Espero ainda passar hoje o vídeo Mas eu vou Fazer o seguinte Eu tinha falado que eu ia tirar Essa parte da prova Métricas Para classes balanceadas E aí tem essa parte De árvore de decisão Que tá errada a data Que isso aqui é da semana que vem, tá? Dia do dia 8 Eu vou fazer diferente, pessoal Porque Árvore de decisão É meio pesadinho, sabe? Assim como o SVM Assim, conceitualmente O SVM não é tão complicado Agora a árvore de decisão Não é que A ideia não é tão complicada Mas assim É Tem conceitos Mais complicados E para você fazer As predições Fazer as contas É bem Meio chatinho Vai ficar meio apertado A árvore de decisão E SVM Para as próximas duas semanas Vamos fazer assim, ó Eu vou deixar isso aqui, tá? A árvore de decisão Vai ficar para a semana Antes da prova Mas eu vou tirar da prova Então a árvore de decisão, tá? Mas aí eu vou colocar Métricas para classes desbalanceadas Métricas para classes desbalanceadas Vai cair É uma parte mais simples E árvore de decisão, não Aí a árvore de decisão Fica para o trabalho Só para o trabalho final, tá? Se não, acho que vai ficar Meio pesado A Rafael está perguntando aqui Sobre a prova Como vai ser Alguns professores estão fazendo Por múltipla escolha Dentro do AVA Vai ser dentro do AVA, tá, Rafael? Vai ter múltipla escolha Com certeza Mas pode ter questão aberta Pode ter questão até De programação De você, às vezes Fazer um notebook Alguma coisa Mas o mais importante A boa parte da prova Vai ser de múltipla escolha E aí pode cair coisas Essas tarefas que eu passei aqui São coisas que podem cair Essa tarefa de KNN, por exemplo Eu já poderia fazer uma pergunta De múltipla escolha Baseada nessa questão aqui Só que ao invés de pedir Para você fazer a conta Da distância Poderia até pedir Para você fazer a conta Mas, né Como é na Na prova Se fazer rápido Essas contas Às vezes é ruim Eu poderia já dar As distâncias E perguntar Qual é A predição Dada as distâncias Qual é a predição E aí colocar Uns pesos mais simples Mas poderia também Fazer um esquema Baseado em distância Para você calcular distância E aí dizer Qual é a classe E aí você dizer Se é gafanhoto Ou esperança Isso é um tipo de questão Que Poda Posso ficar aí Não vai ter pegadinha não Aparecida Nunca faço pegadinha Aparecida Não é verdade Não, vai ser tranquila A prova, tá gente Realmente A prova não vai ser difícil não É É vocês estudarem Esses conceitos Mesmo O que eu quero É que vocês Entendam Esses conceitos É Do Dos algoritmos Tá E tem Aquela parte inicial De busca também Né Gente Faz tempo Que a gente viu ainda Antes da Do covid A gente não teve avaliação Nenhuma De busca Era pra ter tido Alguma coisa Né Mas Parar a gravação Aqui Porque O conteúdo É esse É isso É isso É isso É isso Obrigado.